Tiago Saad, que é CEO da Fusio, conosco nesse minuto parceiro. Tiago, nos conte qual que é a novidade para 2024 para o canal em direto. A gente está investindo muito no uso de inteligência artificial, tanto na comprovação de entrega com a leitura do canhoto digital, quanto na parte de gestão das entregas e no algoritmo de roteirização também, utilizando inteligência artificial para aprender com o que os usuários fazem de alteração e melhorar o resultado da roteirização que é proposta pelo sistema. Que vocês já eram especialistas, agora vocês incluíram a inteligência artificial. Exato. A gente sempre focou em gestão de entregas, roteirização, e a gente está aprimorando as nossas soluções usando inteligência artificial de forma prática. que se fala muito de inteligência artificial e a gente quer aplicar de forma prática para o dia a dia dos nossos clientes. Sem dificuldade para o atacadista distribuidor. Exatamente. Facilitando a vida deles. Custo elevado? Demais? Ou cada caso é um caso? É, depende do volume. A gente está mudando a precificação para se adequar ao volume. Então, para o que usa pouco, vai ser um valor mais acessível. E para quem tem grandes volumes, como escala bastante, a gente consegue diminuir o custo unitário. Não tem retorno sem inteligência artificial. Não. Daqui para frente, é cada vez mais evoluir. A gente pode comparar a inteligência artificial com a internet. Sim. Com a mudança que houve... Exatamente. Com a mudança que houve com a internet. Um mapa. Exatamente. Obrigada. Obrigado também. Obrigado também. Obrigado. Obrigado também. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado.